O senhor menor suspeito de assalto, ele foi morto após ser perseguido e baleado e o fato aconteceu no bairro Macaúba, na região sul de Teresina. A suspeita é que ele tenha praticado um roubo e tenha sido perseguido. Ele tentou inclusive fugir subindo o telhado lá de algumas casas. Ele acabou caindo morto após levar pelo menos dois tiros. A reportagem que você vai acompanhar agora é do repórter Miguel Mendes, viu? Olha, teve toda uma operação para que se pudesse então resgatar o corpo deste jovem. Porque ele é alvejado com um tiro na cabeça. Veja só, fugindo. Ele sobe no telhado e morre lá em cima da casa. Inclusive o corpo de bombeiros precisou então ser acionado para que pudesse pegar o corpo desse jovem. Detalhes, você acompanha agora com ele, com o repórter fazendeiro Miguel Mendes. Decora comigo aí, balança. E tem uma 10! Rua Arlindo Nogueira, zona sul da capital. A rua, muita movimentação de populares e também da polícia. A nossa equipe chega aqui no local para dar detalhes e claro, esclarecer o que aconteceu. Segundo informações, a pessoa vinha sendo perseguida e acabou sendo alvejada. Agora o que chama mais atenção, ela morreu aqui em cima da casa, do outro lado, do lado do telhado. Tem muitas telhas quebradas ali, os policiais já estão aqui no primeiro batalhão. E a rua sendo bastante movimentada por populares e alguns veículos. Aqui na Arlindo Nogueira. A gente não temos nenhuma informação a respeito da pessoa que está aqui via opa, ali em cima da casa, de uma pessoa que é ao lado. Não temos informações também de quem efetou o disparo de arma de fogo. Então, eu entrei em contato aqui com a delegacia de polícia civil, esperando aqui acompanhar o seu local para posteriormente a gente falar mais uma coisa, mais detalhes da ocorrência. É, minha mãe mora aqui. Aí, como foi que aconteceu? Eu não sei, eu estava jogando baralho quando eu subi, eu ligou, eu disse, rapaz, está tendo de tiroteio aqui. Entraram o meu domínio correndo aqui e foi baleado. Os vizinhos aqui do lado nos informaram que só ouviram o disparo. Pelo menos cinco disparos foram efetuados aqui. Realmente uma situação bem complicada que culminou com a morte de uma pessoa. Está aqui nessa casa e os familiares, as pessoas que estão na casa também, muito assustados diante do que aconteceu. A casa ao lado tem uma cerca elétrica, né? E aqui a outra, do outro lado aqui, já é uma rua. É uma rua aqui que dá acesso. E a gente mostra bem aqui nas imagens do Rivaldo Lima. É, claro, a situação aqui que ele possa ter sido perseguida, subiu na casa e tentou passar para o outro lado, né? Quando foi alvejado e acabou morrendo ali, está em cima da casa. As informações são essas e a gente, claro, vai colher detalhes do que aconteceu. Ele estava de bruxo, né? A gente, de forma não pericial, né? A gente percebeu que tem alguns ferimentos, né? A gente não sabe indicar que tipo de ferimento são. Estava sendo perseguido pela região, lá posterior da residência. E quando ele chegou aqui, na fachada da residência, já tinha um ou dois aguardando ele. Ele sofreu, teve dois ferimentos na região occipital, essa região aqui, e na região da mamara esquerda, aqui no tórax, na mamara esquerda. Os policiais conseguiram fazer a retirada do corpo com todo o aparato possível, né? E aí, a situação agora do rapaz, né? Jovem assassinado e o trabalho dos policiais. O que aconteceu em torno desse caso, a gente está mostrando, porque esse rapaz foi assassinado em cima da casa, né? Um crime que chamou a atenção da opinião pública de pessoas aqui, porque realmente a situação, para muitos jovens aqui, amigos dele, revoltante, né? Pelo crime, a forma como aconteceu, né? Bastante violento. Olha só, gente, 16 anos de idade. Esse rapaz só tinha 16 anos de idade. Envolvido, então, com algo ilícito, teve o final de sua vida desta forma. Aos 16 anos de idade. Imagina só, é claro. Eu vou só fazer uma comparação aqui. A informação é que ele teria praticado roubos naquela região, teria, então, despertado a ira de algumas pessoas e, então, o final dele foi perder a vida desta forma. Imagina só o desespero, então, que este adolescente passou em alguns minutos antes de morrer, correndo, tentando salvar a própria vida. Pois bem, o que eu quero dizer com isso é que você, jovem, tem que ter muito cuidado e saber muito bem qual o caminho que você vai caminhar. Porque tem um caminho mais fácil, só que o resultado é doloroso, como você está vendo. O outro é mais difícil, mas o resultado pode até não ser satisfatório, mas pelo menos é digno e não vai fazer você passar por isso, tá bom? Tchau, tchau. Tchau, tchau.